MÚSICA 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 Olha só quem está se maquiando comigo, na verdade eu estou se maquiando, eu estou maquiando ela, a minha nova amiga, ela cremeja no olho amiga. Fecha o olho. Fecha o olho. Ela veio se arrumar comigo, na verdade ela passou o dia comigo, na piscina, no quarto e ainda ela me deu um presentão, gente, depois eu mostro para vocês. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. O meu pó deu para você, tá bom? Tá, né? Meninas, estou finalizando a make. Não gravei muito para vocês, porque além de estar corrida e tudo mais, eu estava brincando com a minha nova amiguinha, mas eu sempre gravo de make, então fica uma coisa muito repetitiva, né? Então assim, eu já estou pronta, vou gravar apenas um vídeo, uma chamadinha bem rápida para o evento de sábado e já vou indo lá no evento e vocês vão acompanhar tudo, ok gente? Música Arrumando o cabelo com a mami. Iiii Aqui ó, esse aqui também. Então essa parte grossa, que vai agressar um pequeno nisso. Música Boa tarde meninas, agora é... nem sei que hora. Agora deve ser mais seis e pouco, ainda está de dia. E eu estou aqui na recepção do hotel esperando a vó chegar para a gente poder ir no evento. Eu acho que tem outros modelos aqui também que estão se arrumando ainda. Eu já estou pronta. Vocês já viram, né? Então vamos acompanhar mais um pouco. Música 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 Mísica Música Música na TV, sendo a última do programa da Liana do SBT, com quem é a procura de Barbie? E aí, já sabe quem é? Lula Carolina Pérez, a Barbie no anjo. Lula no barco, palmas, palmas e palmas! Essa é a Barbie, Lula Barbie, que vem o barco. Deixar as nossas vidas ainda mais lindas. Lembrando que a Bruna Barbie, ela será a presidente da Vila Sajucador, e também ela tem no YouTube 85 mil inscritos. Palmas mais uma vez para a Barbie! Palmas mais uma vez! Tchau, tchau.